Está na hora de encenar a peça Neste Natal Irá se surpreender esta noite Consigo sim Em um espetáculo É nossa grande chance As ervilhas vão dançar É nossa grande chance O sucesso assim virá Miúdo Nesses tempos modernos Não basta ter uma grande história, mas não Você comprou um macaco cantor? Uma grande aventura Eu ensinaria toda Londres a amar Muita emoção Chegou em mim Mas também uma importante lição A história de Natal é tão simples E tão poderosa Só existe uma história que pode realmente Nos ensinar a amar E está aqui A estrela de Natal Um filme dos vegetais especial de Natal Agora em DVD e Blu-ray Dos estudos da Big Idea